Música Acontece hoje à noite a cerimônia de entrega do prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. A premiação é sempre no dia 25 de outubro, data do assassinato do jornalista pela ditadura. Para marcar a data da morte do jornalista, o Instituto Vladimir Herzog lançou no sábado, na praça que leva o nome do jornalista, em São Paulo, a sétima edição do livro Dossier Herzog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil. O livro de Fernando Pacheco Jordão faz o resgate histórico da lista de 1.004 jornalistas que enviaram à Justiça Militar um manifesto cobrando esclarecimentos sobre a morte de Herzog. Amigos, familiares, jornalistas e estudantes celebraram a vida e a obra de Vlado. Neste domingo, os ganhadores da 40ª edição do prêmio Vladimir Herzog participaram da décima roda de conversa. O evento é uma oportunidade para a troca de experiências sobre como foram realizados os trabalhos vencedores. A repórter Vanessa Lorenzini e a produtora Daiane Heliotto, da TV Cultura, participaram da roda. Elas foram vencedoras na categoria Produção Jornalística em Vídeo, com o documentário Eles Matam Mulheres. O trabalho exibido pela TV Cultura percorre quase 40 anos de luta contra a violência de gênero, a partir das histórias de 13 mulheres. A gente acabou delineando casos anônimos e também casos famosos, né? Tem Elisa Samúdio, tem também a Mércia Nakashima, casos midiáticos, mas também muitos casos que a gente vai percebendo que são muito mais corriqueiros do que deveriam ser. É muito difícil você insistir para a pessoa falar, mostra a cara, a pessoa sofreu uma violência, ela está desfigurada. Como que a gente vai tratar esse assunto de uma maneira que seja sensível, né? Que não exponha demais, mas ao mesmo tempo é importante a pessoa se expor para poder falar, olha, isso aconteceu comigo, olha como eu fiquei. No site premiovladmirerzog.org é possível conhecer os outros trabalhos premiados. A transmissão da cerimônia de entrega do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos começa às 8 da noite de hoje, no canal do Prêmio no YouTube. De São Paulo, Jerônimo Moraes. De São Paulo, Jerônimo Moraes.